Voltamos a falar aqui do bairro Palmitreira, da escola estadual 9 de maio, que foi municipalizada. Assunto este que está rendendo muitas discussões, revoltas por parte de toda a comunidade escolar. A reportagem conversou com Patrícia Itaibele, que é articuladora do Grêmio Estudantil aqui da escola, que desabafou e também mostrou a sua insatisfação quanto a essa decisão da escola ser municipalizada. Os alunos do Grêmio são alunos que começaram a sua vida escolar aqui nesse bairro, na escola estadual 9 de maio, e sabem como que essa demanda prejudica a vida deles, uma vez que essa mesma turma, por exemplo, que está no Grêmio, que hoje faz parte do sétimo ano, eles já tiveram experiência de municipalização da sua escola em parte. Quando eles foram municipalizados, a escola municipal atendia, do primeiro ao segundo, terceiro ano, aqui na escola 9 de maio estadual, em uma forma de apoio um ao outro. Só que quando a gente via na prática, quando os funcionários estavam aqui, que o município deixou a desejar toda essa articulação, esse planejamento, esse cuidado desse aluno, ficando a cargo da estadual. E aí, quando a gente recebe essa bomba de que a escola 9 de maio, uma segunda-feira, pós um domingo, bem, todo mundo sabia, em todos os grupos de WhatsApp, de todas as redes de articuladores de professores, menos o oficial da escola, ou e-mail institucional, que a gente fala tanto de trazer documentos oficiais, de institucionalizar as coisas, conversas por WhatsApp, saía que a escola 9 de maio estava de porteira fechada, entregue ao município. Quando essa notícia chega para a gente, já vem todos os problemas sociais que causam aqui a comunidade. Uma vez que o bairro Palmiteira, ele já vem sendo prejudicado há tempos, principalmente na pandemia, fora o acesso à internet. Essa escola estadual, ela está quase que integralmente presencial, porque os alunos precisam da educação de qualidade de base. E eles não conseguem acompanhar, por exemplo, os grupos de aula, de sala de aula, porque eles não têm acesso à internet. Então, a escola é o caminho de transformação de vida desses alunos. Quando a gente municipaliza essa escola, só o primeiro e o segundo ano serão atendidos. Aqui nesse bairro, a gente tem um problema muito grande, porque a creche, ela não atende à demanda do bairro. Não tem um prédio próprio, que é cedido pela diocese de Juína. Deveria ser educação integral para esses pequenos. Não é uma educação integral, é parcial. Não tem vagas suficientes para esses alunos que precisam da creche, que é de responsabilidade municipal. O município tem que arcar com a creche, não está dando conta da sua demanda. Esses alunos vão para outras creches em outros bairros, às vezes se deslocando bem longe da sua casa. O que vai acontecer com os alunos do terceiro, quarto, quinto, sexto ano em diante? Vão ter que subir o morro. E não sei se vocês conhecem o Morro da Vanzela, é um morro perigoso. É um morro que é alto, é um morro que tem vários carros que vão para trabalhar nas indústrias. Ou subir para 21 de abril, que também é um trajeto perigoso. São crianças, gente, de 7, 8 anos, e que tem a responsabilidade de deixar seu irmãozinho também na escola. E aí, José? De quem é essa conta? De quem é essa responsabilidade? Além disso, um aluno municipal, ele custa cerca de 6 mil reais ano para o município. Do estado, 4 mil, por causa da demanda maior. Quem vai pagar o déficit? Faltam 2 mil reais para arcar com esse aluno municipal. E aí? Nós aqui do bairro Palmiteira, nós queremos uma educação inclusiva, uma educação de qualidade. Por que que não vieram aqui e colocaram uma escola que atendesse as demandas do bairro? Por que que não colocaram uma escola que abrisse caminhos para sonhos dessa garotada? Não, a gente vai fechar a escola, vai entregar o município, e vocês que se virem, o pai trabalhador que se vire, o aluno que tem que estudar, se vire. O nosso prédio, da parte de baixo, ele foi condenado a duas semanas. A gente mandou um monte de e-mail para o Seduc, não responderam nenhum. A gente estava com cerca de 90 crianças em risco de vida, porque vocês viram as chuvas que tiveram essas semanas passadas, vocês viram que elas foram de vento, terríveis, as salas todas molhando, o prédio em risco de cair, e essas crianças lá dentro, os professores mandando que as crianças ficassem debaixo da carteira, porque poderia cair o prédio em cima da cabeça. E no pátio também não estava muito seguro por causa dos raios e por causa da ventania. A gente passou por essa situação, a Seduc não respondeu. Mas ela se preocupou em mandar em todos os grupos de WhatsApp uma informação de que a escola não é mais o Estado. Então vocês que se virem. Cerca de 30 funcionários vão ter que estar à disposição da Seduc, sabe-se lá para onde nós vamos. Mas beleza, funcionário, a gente ainda tem o concurso que pode nos abranger. Mas o pai e a mãe que moram nesse bairro, a criança que mora nesse bairro, o que acontece? Tem perspectiva? Para onde vai? E aí essas questões a gente tem todas aqui. Ontem nós tivemos uma reunião com a assessora pedagógica, que nos informou que a gente já sabia, então não valeu muita coisa. Mas o secretário municipal, que agora vai atender essa escola, não deu as caras. E aí? Os vereadores que estavam aqui presentes, o Ida Almir e a Luísa, eles prontamente vieram. Quando chegaram aqui levaram um susto, porque eles não tinham essa informação. Como que a Câmara de Vereadores, que é que aprova o orçamento municipal, o que vai ser gasto no ano que vem, tem uma comissão para a educação, se não me engano, não sabe dessa informação relevante? A lei de orçamento e base já vai ser aprovada, ou já foi aprovada. Essa escola, 230 alunos, está nessa lei? O gasto, o custo com funcionário, com aluno, com a energia, com quadra, está nessa lei? São questionamentos que ninguém responde para a gente. E a escola está, junto com a comunidade escolar, sozinha nessa luta, praticamente. Enquanto isso, o Estado está fechando mais e mais escolas, e a gente está entregando. Por que o município está pegando as escolas se é mais uma despesa? O que o Estado... Quem tem mais poder de manter uma escola? É o Estado ou o município? O Estado de Mato Grosso, ele é líder no agronegócio. Sobrou não sei quantos trilhões esse mês, que consegue fechar a folha de novembro inteira dos seus funcionários. Pagamento de férias e tudo mais. Tem dinheiro sobrando no caixa no mês de outubro, a gente está começando outubro. Mas o município, que tem um déficit todo ano, todas as entrevistas a gente vê que está faltando dinheiro, que está no período de pandemia, pega essa despesa grande que é uma escola. Como eles tratam os alunos como número, vamos tratar assim, matematicamente também, porque é o jeito que eles tratam. E aí o Estado tem mais poder de pagar e entrega para um município pequeno. A escola foi municipalizada através de um decreto. O assunto ganhou aí muitas discussões nessas últimas horas. A partir do ano que vem, portanto, a escola passará a ser do município. E fica, portanto, algumas indagações, algumas perguntas que ainda não foram respondidas por parte do município. Até porque o secretário não se encontra na cidade, nós iremos procurá-lo para poder falar sobre esse assunto. Mas nós ouvimos também dois alunos, que são do Grêmio Estudantil, o presidente e também o outro que ocupa um cargo na entidade. Eles descreveram os prejuízos que serão, a partir de agora, com a municipalização da escola 9 de maio. Os alunos estão muito revoltados com a situação que está acontecendo, principalmente os professores, o Grêmio Estudantil, eles não estão muito aceitando isso. Porque é ruim, por exemplo, crianças do terceiro ano, que tem oito anos nessa flashitária, vão ter que subir morro, descer morro, pode ter algum perigo de se machucar, acontecer alguma coisa de ruim, então é meio complicado. O meu ponto de vista é que isso daí vai dar muito problema, porque a escola já passou por uma municipalização no passado e deu muito problema, então aí ela voltou a ser estadual e o meu ponto de vista é igual ao dela. As crianças vão sofrer muito, os pais vão sofrer muito, tem pais que precisam deixar as crianças na escola e precisam ir para o centro, aí se a escola fechar, vai ter que deixar numa escola mais longe, vai ficar muito difícil para todos. E essas são as informações, Adovaldo Ferreira, a todos que nos assistem nesta quinta-feira, esse assunto que deixou a todos perplexos, entristecidos aqui no bairro Palmeiteira, preocupados acima de tudo com a municipalização da escola estadual 9 de maio, localizada aqui no bairro Palmeiteira. E aí